Te Amo Demais Olhei pro céu e vi a lua Também vi Nossa Senhora Doze estrelas em Seus pés Estava andando em uma rua Olhei pro céu e vi Jesus Estava abençoando a terra Estava falando de amor E acabando com a guerra Olhei pro céu e não vi mais nada Mas ouvi Jesus falar Cuide bem do seu irmão Cuide desse coração A paz Te Amo Demais Te Amo Demais Jesus Te Amo Demais Jesus, te amo demais, Jesus Olhei pro céu, não vi mais nada, mas ouvi Jesus falar Cuide bem do céu, irmão, cuide desse coração A paz, te amo demais, Jesus 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 Esta composição e melodia desta música foi feita por Bernadette Nunes e Sérgio Guedes Baseada no nosso projeto Levar Amor Onde Não Há Amor Tudo que é pouco pra gente é muito para o próximo E propagar os ensinamentos de Jesus Te amo demais, 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 Jesus Obrigado.